Eu quero dar beijo na boca Eu não tô nem aí Quero que o récord se esporta Descendo até o chão Eu gosto muito em a vela Eu quero é ser feliz E a parada é essa Vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje, né? Eu quero dar beijo na boca Faz o paradinho pra mim Fica só olhando Não jogue bem pra mim Vejo tomando a cachucha Saí e pense que vou sucessuar Eu vou ficar Eu vou pra ir Chegou a patroa Não desculpa salto Eles estão tudo me querendo Ela já é todo um símbolo de la unión Em todo o continente É o meu mundo Que é o meu mundo Que é o meu coração E eu vou jogar bem na sua cara Bom dia, gente Eu prometo pra vocês Que eu vou fazer o nosso funk carioca Ser respeitado no nosso país É o meu mundo Que é o meu mundo